Música Atenção, atenção aqui Atleta Vultor de Souza Vila Verde Atleta Vultor de Souza Vila Verde Aparecer aqui o centro técnico, por favor Atleta Vultor de Souza Vila Verde Manda, Gustavo Manda, Manda Manda, Gustavo Manda, Gustavo Quando te ensinar Renda não A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepara! Vamos! Vem! 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 Up! 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 Vamos! 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 Up! 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 Up 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 Up